E a primeira parada da Expedição Eco 2014 da ONG Zeladoria do Planeta é aqui, no Taboão. Isso, maravilhoso, isso é uma dádiva de Deus, com esse líquido tão precioso que é a água. E a gente está dando um presente para vocês, é uma área reservada, fechada, que não pode ter visitação, nem se pode nadar, porque tem que ser totalmente protegida. E aqui na aviação Cipó, com autorização especial da Copasa e o acompanhamento da Zeladoria do Planeta, a gente vai mostrando esse lugar maravilhoso para vocês. É muito preservado, né Fernando? Muito, aqui a qualidade de ambiente é total. Tem pelos links nas árvores, borboletas, espécies que só existem em área bem preservada, a gente encontra aqui. E eu vejo que a mata, né, é mata atlântica? Mata atlântica, com transição para serrado. E aqui tem três córregos que abastecem, Fernando? É, exato. Isso vem da recarga de água do topo das serras, né, e forma aqui taboões que hoje, na seca, né, tem uma vazão de 250, 300 litros por segundo. E na época normal... 250 mil litros ou litros? Mil litros. Mil litros. Então chega a 300 mil litros, gente, na seca. Vocês estão vendo demais aí, né, de um córrego maior que desce ali no meio da mata. Aí tem dois encanamentos que chegam, um menorzinho do lado de cá, e um também com bom volume do lado de lá. E depois desce ali, Fernando, para tratamento? Isso, já é para captação, que é para ser a região metropolitana de Belo Horizonte, mais ou menos 28%. Então, aqui é importantíssimo para quem está em Belo Horizonte ter água na torneia. Fundamental. Por isso que a gente não vai ter o prazer de entrar, né, porque a gente tem que... Tem que ser protegido. Aqui não é um lugar para lazer, e sim para pesquisa, para avaliação, igual a Zeladoria do Planeta está fazendo aqui, que é este documentário que vai ser lançado em breve. Então você vai pegar todo esse trabalho feito aqui na Serra do Rola Moça, com os bananciais, e registrar para que as pessoas tenham mais cuidado e mais respeito com as nossas águas. É conscientização e informação é tudo, né? E vou te contar, eu estou surpreso com a beleza do lugar. A água que desce aqui, gente, é limpinha, cristalina, e deve ter um procedimento de tratamento bem tranquilo, né? Porque é uma água praticamente pura. É, limpa, né? Cristalina, com alto teor mineral. Mas, além disso, nós também vamos ter catarina, né? E aí mesmo nós vamos lá, que ainda tem um teor mineral maior ainda do que tabuões. Então a gente pode dizer que essa água aqui passa por um tratamento muito pequeno, que já está praticamente pronto. Exato, mas mesmo assim é tratada adequadamente pela Copasa, com muito zelo para chegar à casa, às nossas casas lá. Toda essa produção de água aqui vai direto para a Copasa. Toda usada com a população. Toda, exatamente, toda usada para abastecimento domiciliar. A Aviação Cipó vai continuar aqui no Parque da Serra do Rola Moço, um lugar abençoado, um lugar mágico, né? E que deixa a gente, assim, com a alma purificada, né? Em paz. Em paz. E a gente vai daqui a pouco em Catarina e também a uma RPPM muito interessante. Então sai daí. E a gente continua aqui na UFMG em Belo Horizonte mostrando o caminhão Sentimentos da Terra. E agora eu estou aqui com os alunos do quinto período de história aqui da UFMG que vão falar um pouquinho para a gente do que eles sentiram deste caminhão. Matheus, o que você achou dessa viagem? É uma ideia muito interessante. É muito bom você ver que tem pessoas querendo ensinar mais histórias, uma história melhor para outras pessoas. Que você descobrir coisas que você não sabe é muito bom, é um sentimento muito prazeroso. Rafael, você viu alguma coisa aqui que você ainda não tinha pensado no seu curso de história? Muito, muita coisa. Você tem um direcionamento diferenciado, né? Às vezes uma área acadêmica, você tem uma forçação de barro. Enquanto aqui você está trazendo para a sociedade de maneira diferenciada, barcos de diferença, até a própria tecnologia diferenciada, algumas pessoas não estão acostumadas a mexer. E aí, Ana Carolina, como é que foi a sua percepção do caminhão Sentimento da Terra? Eu gostei bastante do caminhão, dessa estrutura. Achei muito interessante essa ideia de colocar um personagem indicado, assim, de classe, representando os índios ou os proprietários de terra. Então, deu um destaque para as minorias, né? E você, Natália, o que percebeu de diferente nesse caminhão aqui? Então, essa oportunidade das pessoas verem, conhecerem a literatura, conhecerem um pouco, tem livros acadêmicos, tem livros de literatura, pelo que a gente pôde perceber aqui, eu acho isso bem interessante. Isso é legal e aí todo mundo pode discutir mais e o Brasil ser mais democrático nessa área, né? Minha Aviação Cipó é assim, torce para que a relação com o homem do campo melhore e para que a terra no Brasil deixe de ser um problema e passe a ser uma solução. Viação Cipó Sustentável Oferecimento Samarco Desenvolvimento com Envolvimento Na semana passada, o Cipó Sustentável deu uma ótima notícia para a população de Belo Horizonte. O secretário municipal de meio ambiente esteve aqui, Délio Malheiros, e falou sobre o inventário que está sendo feito das árvores de Belo Horizonte. Agora, a gente está com o gerente que está coordenando esse trabalho, o Júlio. Tudo bom? Tudo bem, Toledo. Como é que vai? Tranquilo. Como que está sendo feito esse inventário? Bem, então a primeira coisa é esclarecer que não é simplesmente um inventário. É mais do que isso? É muito mais que isso. É um sistema que está sendo criado por gerenciamento das árvores de Belo Horizonte. Essa é a grande boa notícia que nós temos. E o inéditismo, por isso, por ter um sistema, é um trabalho inédito no Brasil inteiro. E o que é que é feito? É feito um levantamento de todas as árvores existentes nos logradouros públicos de Belo Horizonte, as árvores das ruas, praças e também das árvores existentes até 5 metros a partir da testada do lote, quer dizer, naquela parte do afastamento frontal que o pessoal chama de recuo. Não valem as árvores dos quintais das casas? Ainda não. O que está sendo feito é justamente essas árvores que têm relação com o logradouro público. São árvores que contribuem para a manutenção da qualidade do ambiente público e são árvores também que podem apresentar alguma interferência. Por exemplo, se uma árvore dessas cai, ela tem problema com a afliação, tem problema com o público que transita nas ruas. Vocês estudam tudo da árvore? Sim. São 54 informações que são colhidas de cada árvore. Em algumas árvores tem mais informações que outras, dependendo do tipo da árvore, dependendo de como ela está. Então, não é só, como nós colocamos, informação da árvore. A informação da árvore é em relação ao local. Por exemplo, o passeio é largo o suficiente para permitir que a raiz dela se expanda da maneira correta? Tem algum problema de maquise, que está em cima da árvore, que atrapalha a copa da árvore de poder crescer mais também? Esse tipo de coisa. A árvore está próxima de um sinal que pode causar problema com a sinalização pública? Quantas árvores tem em Belo Horizonte? Essa já é uma boa notícia que nós temos. Belo Horizonte é considerada uma das terceiras capitais mais bem arborizadas da Saís. E a gente acha que é mais. E o que a gente já conseguiu levantar é isso. Partiu-se do princípio que Belo Horizonte teria cerca de 300 mil árvores. Agora a gente já está trabalhando com o Horizonte de 465 mil. Quantas vocês já estudaram? 184 mil árvores já foram levantadas. E quanto tempo falta para que todas sejam levantadas? Como o objetivo final, primeiro, era de levantar 300 mil árvores, Até o fim desse ano, a gente espera que essas 300 mil árvores, que eram objeto inicial, estejam levantadas. E depois vai ser feito um outro processo de licitação para continuar esse levantamento, para pegar essas mais, essas 165 mil árvores. A gente sabe que conhecendo bem as árvores e seu ambiente, e as suas características, podem ser mais bem preservadas e também ajudar na harmonia com o ser humano. Então é conhecer bem as árvores e protegê-las totalmente. Para o bem da população, da própria população. Está ótimo, Júlio. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E a aviação Cipó é assim. A gente mostra projetos que tornam a vida mais sustentável. Na semana que vem tem mais. Tão importante quanto a Samarco na vida das pessoas, são as pessoas na vida da Samarco. E uma das dicas de hospedagem da aviação Cipó de hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza. As crianças têm muita diversão. E os quartos são muito agradáveis. Todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés. Pertinho de BH, pertinho de você. E nós vamos sortear um final de semana neste paraíso. Anote o telefone e a palavra-chave. Participe e boa sorte. Gene Valder era servente de pedreiro E trabalhava todo dia, feito o quê? Se apaixonou com uma entregada doméstica E hoje a nossa música está recebendo aqui novamente um velho amigo nosso, Tino Gomes. Toledo, prazer em nome de estar aqui no Viação Cipó. Dez anos de sucesso, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso é bom demais. E você agora está com uma novidade na carreira aí, que é um show específico para empresas. É, porque na verdade toda vida eu fiz humor, né? Sempre trabalhei com humor e tal, me aliado à música, essas coisas. E aí eu tenho feito muito, né? Tenho viajado muito fazendo humor para a empresa. E você conta caos, cantam as músicas engraçadas e tal. E é interessante como que o povo... Porque é naquele momento que o cara vai fazer um curso, vai fazer um aperfeiçoamento e tal. Então, tem aquele momento meio antes de começar os trabalhos, eu vou lá e passo aquela descontração para a empresa. Quebra. Quebra aquele gelo. Quebra aquele gelo pesado. É, quebra aquele negócio, o povo canta. E aí vai embora, vai embora. E aí fica bacana demais. E é muito bacana, muito bacana. E você faz isso pelo interior afora. Faz pelo interior, faz aquilo em Belo Horizonte muito também, né? E é interessante. E eu sempre conto um caso, sabe? O povo de empresa gosta, né? Porque os caras eles gostam. Você sabe que diz que tinha um dono de uma empresa que ele adorava contar piada. Mas tudo sem graça. Rui de piada. Rui de piada. Mas todo mundo da empresa riu. O dono da empresa, como é que não ri, né? Aí um dia ele chegou na empresa daquele mundo de gita, começou a contar uma piada que é piada sem graça. Caramba. Aí todo mundo riu, menos um. Eu falei, ah, por que você não riu? Ele falou, não trabalha aqui não, hein? Sou obrigado a rir do senhor. Sou obrigado a rir do senhor. E Genivaldo tá nessa também. Tá. E aí eu canto uma música que é até de um grande amigo meu lá de Goiás. Ele chama Nildo Madantas, né? E a música chama Paixão de Genivaldo. Que eu vou cantar pro senhor. Então vamos ver. Vamos ver agora. Paixão de Genivaldo. Baixa esse rádio, Genivaldo, que nós aqui no prédio quer dormir. Let me be. Legenda Adriana Zanotto